Olá amigos de novo, chegamos aos 100, estamos de parabéns pelas vossas partilhas, pelos vossos likes, hoje vamos para a dica 3 e vamos continuar a falar sobre as preferências do Reaper, bora lá? Então, com o Reaper já aberto, vamos às preferências como aprendemos ontem, pode ser feito pelas opções preferências, Ctrl P no Windows, eu criei um atalho aqui, ontem vimos um bocadinho do geral, hoje quero falar um bocadinho sobre como dar nomes aos inputs e aos outputs do vosso interface, nesta janela de áudio, aqui em baixo onde tem Channel Naming, vocês podem clicar para ter ativo estas duas opções e automaticamente no Reaper vão aparecer os inputs, eu como tenho configurado, é o meu interface 1.2 e tenho vários equipamentos externos que uso várias vezes aqui em misturas, dei-lhes o nome, para dar o nome, basta vocês clicarem em cima, clicar, dar duplo clique e escreverem o nome do vosso input, se não quiserem fazer isto, também podem usar, o Reaper vai-vos dar automaticamente input 1, 2, 3, 4, consoante o número de inputs. Para os outputs é exatamente a mesma coisa, ter isto ativo, meter outputs e escolherem os nomes apropriados para o vosso equipamento. Mais abaixo, e a secção um bocadinho mais confusa para algumas pessoas, é a secção de qual é que é o sistema de áudio que o Reaper está a usar. O meu conselho é, usem sempre os drivers atualizados do vosso interface, a maioria das vezes para Windows, os fabricantes providenciam um driver ASIO, usem ASIO. As várias opções que têm são as que aparecem aqui e outras que vos aparecerão caso tenham outros interfaces instalados, mas evitem usar o ASAPI ou o WDM. São drivers antigos, são drivers proprietários do Windows e não são os adequados para trabalhar com baixas latências. Ao escolherem ASIO, se o vosso interface permitir ASIO vai aparecer o nome do vosso interface, ASIO qualquer coisa. vão aparecer os inputs e os outputs. Por default, o Reaper não mete todos os inputs e outputs disponíveis do vosso interface. Normalmente o que ele faz é dar um ao quatro ou de um ao dois. Tenham isto em atenção, mantenham o primeiro ao último, tanto para inputs como outputs. Se quiserem baixar um bocadinho o valor do processador, podem, e se não tiverem a usar tantos inputs e tantos outputs, podem cortar, podem minimizar para dois ou para quatro. É mínimo, mas ao terem isto tudo ativo, o Reaper está a comunicar com o driver do interface e isto tudo em tempo real consome alguma energia da máquina. Depois, mais abaixo, temos Request Sample Rate e Request Block Size. Isto vai depender um bocadinho, se o fabricante do vosso interface permite que este driver possa ser manipulado numa aplicação, que é o caso do Reaper. No meu caso, a Motu tem os drivers um bocadinho desatualizados e eu deixei isto de parte. Faço sempre no painel de controle do interface. Mas caso queiram ter sempre um valor fixo quando abrem o Reaper para trabalhar, podem ativar estes dois blocos e o Reaper vai automaticamente comunicar ao vosso interface qual é que é o Sample Rate que quer usar e qual é que é o Block Size. Uma dica fora é, para gravação, Buffer Size mais baixo, para mistura ou processamento de mistura e com muito processamento, mantenham o Buffer Size alto. Outra dica, só para terminar por hoje. Como veem cá em cima, aparece-me o display do Sample Rate, do Beat Rate e do nível de Buffers. Por default, o Reaper não mostra isto, mas, se clicarem com o botão direito, vão ter as várias opções aqui do que é que querem utilizar. Se eu tirar o Show Recording e o Audio Device, vai-me aparecer só o Sample Rate. Podem pôr o espaço que têm em disco, podem pôr qual é o local, por defeito, que o Reaper vai gravar, mas as minhas preferências são o Audio Device e o formato que estou a gravar. Obrigado pessoal, não se esqueçam, subscrevam, partilhem com os vossos colegas, deem likes nos vídeos e na próxima segunda-feira vamos ter um convidado em live, ok? Portanto, tchau e obrigado pessoal.